Fala, Cloca! Tudo bem? Fábio Ludic aqui pra mais um Unbox Surpresa e hoje o modelo da X Games. Vou tirar ele aqui. Também não vi o relógio, né? Igual a gente vem fazendo há algumas semanas esse novo quadro aqui na VixClock. Mas hoje o modelo da X Games. O link dele vai estar aqui embaixo na descrição, caso você queira saber mais detalhes sobre ele. Só dá uma olhada. Olha, já vejo aqui que é um relógio imponente, né? Um relógio grande. Deixa eu tirar ele aqui de dentro. Aqui de dentro a gente tem a garantia, uma lá de instruções da X Games, né? Mas o que você quer ver mesmo é o relógio que tá aqui na minha mão. Daqui a pouco eu vou pesar ele, vou medir, vou colocar no pulso. Pra, no final, você colocar nos comentários, né? Como todo cloker já tá acostumado aqui ao final do vídeo. Coloca aí nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo. Deixa eu posicionar melhor aqui os ponteiros. Poscionei aqui. Beleza, perfeito. Vamos descobrir juntos aqui as especificações desse relógio, né? Você vê aqui que não é rotativo. Aqui o aro. A gente tem o fundo dourado. Você pode ver aqui que tem umas listas, né? Bem diferentes. Deixa eu dar um zoom aqui pra você conseguir enxergar. Olha lá. Tem umas listas em alto relevo no fundo dele. Muito bonito. Deixa eu ver aqui atrás quais especificações desse relógio. Ó, como você pode ver ali, ó. É um relógio todo em aço inoxidável. Tá escrito ali, né? All standards steel. É um relógio fundo de rosca. A prova d'água 10 ATM. O visor dele é em cristal mineral. Né? Olha aqui. E até, deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Ó lá. Você consegue ver que a... Como é que a gente vê, né? Se é o visor em cristal mineral ou cristal safira. Se fosse cristal safira, ia ficar uma gotinha bem aglutinada. Nesse daqui, você vê que a gota fica espalhada. Tem até um vídeo que eu fiz. Vou deixar aqui nos cardzinhos. Que eu expliquei como que você identifica isso. Se o relógio ele é visor, né? Cristal safira ou cristal mineral. Você vai conseguir perceber essa diferença. Mas vamos lá. Esse modelo é a bateria. Com funcionamento a quartz, né? Ficou tipo uma água aqui ainda. Ele tem parte dele em aço... Aço escovado, né? A maior parte, na verdade, dele em aço escovado. Aqui por cima, tudo aqui dos lados. Olha só. Aqui no lado. Dos dois lados. Aqui também. Parte aqui no meio é em aço polido. Como você pode ver. Olha a pulseira dele. Tá vendo? E é um relógio grande, né? É um relógio um pouco maior do que a gente está acostumado a ver aqui no canal. Mas vamos aqui. Vou colocar aqui na balança. Para você dar uma olhada no peso desse relógio. Vou ligar aqui, ó. Olha só. Esse relógio tem 211 gramas. Então você já vê que é um relógio mais pesado que a gente está acostumado a ver, principalmente aqui no canal. E agora vamos medir ele. E ver passar todas as medidas. Olha só. Esse relógio aqui. De diâmetro de caixa. Diâmetro de caixa. Ele tem aproximadamente 55 milímetros. E comprimento horizontal, que é com a coroa, 59 milímetros. E de altura, você vê que é um relógio com quase 20 milímetros, né? Fica ali bem próximo de 20 milímetros. De comprimento vertical. Vou colocar aqui, ó. Ele tem aproximadamente 62 milímetros. E a largura da pulseira, que é constante, né? De cima e embaixo. Tem aproximadamente 27 milímetros. Agora vou colocar ele aqui no pulso. Para você ver como é que fica. Olha só. Deixa eu colocar ele aqui. Enquanto eu vou colocando aí, ó. Já aproveita. Se inscreve aqui embaixo no canal. Ativa o sininho. Se você não for inscrito ainda. Olha aqui. Você vê que é um relógio que fica um pouco grande no meu pulso, né? Porque meu pulso, ele... Deixa eu colocar em uma posição melhor aqui. Meu pulso, ele tem aproximadamente 17 milímetros de circunferência. Então, é um relógio que fica um pouco grande no meu pulso. Mas, nada que não dê para usar, né? E por mais que ele tenha 211 gramas, praticamente você nem percebe o peso dele. Você se acostuma rapidinho. Olha só. Tá vendo? E aí, Clocker? Você usaria ou não usaria esse modelo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. É muito importante a gente saber, né? Se vocês estão gostando dos nossos vídeos. E, claro, se você ainda não é inscrito no canal, já desce aqui embaixo. Se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando a gente postar. E coloque aqui nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo. Até mais, Clocker!